Saúde! Saí! Quem é essa que esta com você Erica? A Mila. É uma prima meio de longe que você achou não? É a cara do Geraldo. Não é o mesmo. Ela esta aqui. Os primos do Osa. É o sol. Que x? Não esta tirando o sol. Para o José. Emily. 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 O que esta fazendo filha? Ela é Vitor. Lila. Elana. O que está falando?